E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. MC Mirella é uma das piores que está correndo risco nesta semana em Afazena 2020 e acabou passando mal logo após o programa ao vivo. A funkeira estava sentada na cadeira e é possível ver caindo e Biel acudindo. O cantor pega ela no colo e coloca na mesa. Rapidamente as câmeras do Play Plus trocam de lugar, mas é possível escutar os peões pedindo ajuda à médica. Os fãs da funkeira ficaram preocupados e publicaram diversos mensagens de apoio à cantora. Aproximadamente depois de 10 minutos, Mirella aparece tomando um remédio. Em conversa com Biel, Juliana e Victoria, a cantora chorou e desabafou. Senhor, por favor, não me deixe mais passar mal aqui dentro e preocupar pessoas lá fora. Isso aí galera, peço encarecidamente a vocês que deixem seu like, seus comentários e valeu, até o próximo vídeo.